Ah sim, agora eu vou fingir que você está pegando coisas na... Exato. Ok, então... Estou a fazer zoom, estou a fazer zoom o que estou a fazer. Vou agarrar um objeto. Esta ali. Mete o objeto aqui. Ao pé desta coisa aqui. Ah, está certo. Está? Sim, já coloquei. Ok, ganhou. Vou meter o meu.